Que legal sua vestinha lotada na quarentena, covid adora enrabar Desenvolvo que não posso, tava querendo testar o disco e aglomeração Então veja se prepara pra andar de camburão Se prepara, se prepara pra andar de camburão Se prepara, bora, bora pra andar de camburão Não vem espalhar corona aqui no bairro não Vizinho irresponsável merece levantar